A Redenção Igreja Seja alcançado por redenção Por misericórdia Por amor de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra Salmos 9, versículos 1 e 2 Eu te louvarei Senhor de todo o meu coração Anunciarei as maravilhas que fizeste Por causa de ti Me alegrarei e celebrarei Cantarei louvores ao teu nome Ó Altíssimo Meu desejo é que você Cante com todo o seu coração E que você Adore ao Senhor Porque Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores E que essa noite seja uma noite Incrível Deus te abençoe Deus te abençoe Pai Deus Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor Esperança sem fim Ao sentir O Teu toque Por Tua bondade Liberta-as meu ser No calor Desse lugar Eu venho Me derramar Dizendo que Te amo Me derramar Dizendo que Te preciso Me derramar Dizendo que sou grato Me derramar Dizendo que sou hermoso Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras em mim És fiel Senhor E dizes E dizes Palavras de amor Esperança sem fim Ao sentir Ao sentir O Teu toque Por Tua bondade Liberta-as meu ser O calor Neste lugar Eu venho Me derramar Dizendo que Te amo Me derramar Dizendo que Te preciso Me derramar Me derramar Dizendo que sou grato Me derramar Dizendo que é soltoso Me derramar Dizendo que Te amo Como me derramar Dizendo que sou grato Me derramar Dizendo que é soltoso Dizendo que te amo Meu desejo essa noite é que você cante sobre o amor, esse amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. Ele te ama e por amar tanto, Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos todos juntos. Escute só. Sopraste Tua vida em mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Estou impressionante em mim, de ousar o amor de Deus, ou o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso curá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus, ou o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso curá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oração do amor de Deus. Oração do amor de Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Cante! Oh, impressionante, infinito e ousado Cante isso em casa Onde quer que você esteja, cante isso Só pra me encontrar, não posso comprar Querecer Mesmo assim, se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Jesus te ama Jesus te ama Ou, 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 ou Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus pés Cante mais uma vez em casa, cante isso Eu me rendo, Senhor Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço Vamos todos juntos, do início A ti eu vou clamar, Senhor Cantemos juntos Por ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti eu vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim e pra você Preparado pra mim e pra você A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti eu vou caminhar Tu és a direção Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar Preparado pra mim e pra você Preparado pra mim e pra você Preparado pra mim e pra você Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Nós precisamos, nós precisamos do Senhor Eu me lanço aos teus braços Onde encontro... Vai ser projetado aí João capítulo 8 Dos versículos de número 1 Em diante Jesus voltou ao Monte das Oliveiras Mas na manhã seguinte, bem cedo Ele estava outra vez no templo Logo se reuniu uma multidão E ele se sentou E a ensinou Então os mestres da lei e os fariseus Lhe trouxeram uma mulher pega em adultério E a colocaram diante da multidão Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério Disseram eles a Jesus A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha Ao fazê-lo dizer algo que pudesse Pudesse usar contra ele Jesus, porém, apenas se inclinou E começou a escrever Com o dedo na terra Eles continuaram a exigir uma resposta De modo que ele se levantou e disse Aquele de vocês que nunca pecou Atire a primeira pedra Então inclinou-se novamente E voltou a escrever na terra Quando ouviram isso Foram saindo um de cada vez Começando pelos mais velhos Até que só restaram Jesus e a mulher No meio da multidão Então Jesus se levantou de novo E disse à mulher Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela E Jesus diz Eu também não a condeno Vá e não peques mais Nós estamos vivendo dias Em que odiar as pessoas Faz parte da trajetória De algumas pessoas Eles não têm vergonha De serem chamados de haters Os odiadores Então se você disser qualquer coisa Vai ter alguém na internet Para dizer o contrário Vão aparecer gente Para dizer que o maior dos compositores De música popular brasileira Não sabe compor E assim por diante Porque na internet Todas as pessoas são autoridades Se sentem como autoridades Nós estamos vivendo dias Em que as pessoas estão Não só odiando-se muito Mas elas também aumentaram O grau de intolerância Então se antes havia uma tolerância Grande para a diversidade E há uma década atrás Era comum você dizer assim Olha Eu gosto de tal coisa O outro diz Ah, eu não gosto Mas se você gosta Que bom para você Era muito habitual Era até estranho ouvir isso Porque de verdade Realmente Não era o que as pessoas pensavam Mas esse período de aparente tolerância Trouxe um Outro período de ódio E por mais estranho que pareça Ser cristão e odiar Parece não ter problema Então muitas pessoas Não na internet Mas no dia a dia Elas odeiam violentamente Umas às outras Em nome de Jesus É muito assustador O período que nós estamos vivendo E é muito assustador A ideia de que nós Estamos vivendo um tempo Em que as pessoas Como eu estava falando no começo Elas não têm tido paz Paz para dormir Paz para se levantar Paz para ter esperança Estamos vivendo dias muito difíceis Esse texto foi escrito Para nos lembrar De uma forma muito plena Como o perdão De Jesus Pode conceder vida Como o perdão De Jesus Concede vida E quando eu digo isso Que esse perdão Que concede vida Precisa acontecer Na minha vida E na sua vida É porque Nós não precisamos Simplesmente perdoar As pessoas Não Nós precisamos Todos os dias De uma porção de perdão Para viver Então Em primeiro lugar Eu queria Falar sobre a religião Que mata Sabe A religião da morte Porque existe Uma religião da morte E sempre vai existir E infelizmente Você pode ser Um adepto dela A religião da morte Ela tem uma característica Apontar As minorias Como Os piores criminosos Sempre As minorias Não importa Onde elas forem Elas vão ser Rechaçadas Porque elas já são Como diz o termo São os menores São aqueles Que podem ser atacados Nesse caso As mulheres Atacar uma mulher Provavelmente Sem uma família Para defendê-la Por ter cometido Um erro Vejam De passagem Não existe adultério Com uma pessoa só Não é? Mas só foi uma mulher Levada à presença De Jesus Então Essas religiões De morte Elas tem facilidade Em agredir As minorias E se você Se considera Um seguidor De Jesus E até discorda De algumas pessoas Por seus pensamentos É um direito De todos nós Discordarmos Mas a religião Da morte Ela exige Morte Para as minorias Que pecam Ela Por um lado Exige morte Para as minorias Mas ignora Os seus próprios pecados E é por isso Que Jesus Vai diretamente No ponto Aquele de vocês Que não tem pecado Seja o primeiro A atirar a pedra É o que a versão Atualizada A revista atualizada Nos diz O que Dentre vocês Não tem pecado Seja o primeiro Que atire a pedra A religião Da morte Ela Eu estou chamando assim Porque ela Ignora Os seus erros Ignora os seus pecados Mas ela Põe à frente Das pessoas Uma vitrine Não só Para expor As minorias Mas para expor Os pecados Dos outros Sem que necessariamente Eu precise Por um único momento Me arrepender Ela Afirma Que as pessoas Precisam de perdão Mas Nega Que eu preciso De perdão Uma religião Como essa Só pode matar Pessoas Ela não tem poder Para trazer vida Ela não tem poder Para transformar a vida Ela tem Só o poder De ignorar Os seus próprios pecados Terceiro lugar Ela Trabalha com acusação Quando eu falo Sobre isso A acusação Ela é uma coisa Muito dura E muito terrível Quando nós Acusamos as pessoas Ou nos Acostumamos A acusar as pessoas Nós estamos fazendo Um papel De destruição Acusar Alguém Não pode Produzir vida Se você quiser Educar Um filho Seu Você pode Corrigir o caminho Dele Acusá-lo Nunca vai ajudá-lo Sabe Quando numa família Numa casa As pessoas Começam a Querer descobrir Quem que é o culpado Ah eu não sou o culpado Eu não sou o culpado Né Parece que existe Um tribunal Permanente Todo tipo de religião De morte Como essa De João 8 Em que uma mulher Foi colocada à frente Dizendo Olha A lei diz que Esse tipo de pessoa Tem que ser morta Acusação De um tipo De destruição Sabe Você pode tentar Ajudar as pessoas Você pode tentar Compartilhar Uma novidade A novidade de vida Que é o evangelho Mas você não Não é o juiz Das pessoas Nunca será E você jamais Pode ser o acusador Das pessoas Satanás já ocupa Esse lugar É muito triste Quando um relacionamento Entre um casal Que durante um período Viveu feliz Ou viveu Viveram bons momentos Eles chegam na frente De um juiz Ou de um pastor E eles começam A se acusar Mutuamente Dizendo Quem é que fez Mais coisas erradas Para que eles chegassem A esse momento De destruição Religião de morte Só pode Ser cultivada Através Da acusação E a religião de morte Ela exige Uma penalidade Exige uma penalidade Constantemente Exige uma penalidade Uma vigilância Ela não fala Sobre conexão Com Deus Ela fala Sobre penalidades Gente Por incrível que pareça Eu tenho que ser Muito franco Com vocês Esse tipo de religião Que Exige penalidades São as mais comuns Nos meios Cristãos Nos nossos dias E evangélicos Se as pessoas Não fizerem Não Terão Se elas faltarem Se elas não puderem Se elas não forem A acusação Começa A ser gerada No meio das pessoas De por que fulano Não foi E depois surge Um outro tipo De coisa mais terrível ainda Que é Essa ideia De que Uma penalidade Vai ser imposta E Por causa disso Todos vão ser Fieis ao líder Religioso Daquela denominação Jesus Não prega Esse evangelho Como nós estamos Compartilhando nessa noite O perdão Concede vida Religiões de morte Não podem fazer isso Infelizmente Muitas pessoas Que hoje Estão com E sem igreja E eu te digo isso Porque Às vezes elas pertencem A uma igreja Mas não pertencem Mais De alguma forma Se soltaram disso Elas não são De lugar nenhum Elas ainda Continuam carregando Essa religião De morte Com elas Elas usam O tempo delas Para acusar As pessoas Que caíram Para pisar Quem É uma minoria Que já está esmagada Nos seus pecados E enganos Ela Faz Todas as coisas Que ela Disse Que não serviam Para a vida dela E por isso Ela não ia continuar Mais nesse lugar Fazendo essas coisas Mas Muitas vezes Nós somos Mais inclinados Para a morte Mais atraídos Para a morte Que são os esportes De aventura Que tanto nos atraem Do que pela própria vida Sabe? E é tão lindo Quando eu vejo A maneira De Jesus Atuar E como Jesus Não é assim Por fim Eu queria te dizer Uma coisa Que é terrível Se você já viu Uma igreja Que coloca O endemoniado Na frente Ou o pseudo Quase endemoniado Ou aquele que finge Endemoniado Ou endemoniado Mesmo É uma coisa Tão triste Porque é exatamente O que eles fizeram Pegaram uma mulher Que com certeza Deveria ter cometido Aquele ato Adulterou com alguém E foi levada ali Simplesmente Para ser exposta As religiões De morte Elas precisam Expor Os pecados Constantemente Isso é absurdo O que eu estou te dizendo Ela precisa Incluir no culto Um demônio falando Ela precisa Incluir no culto Um tristemunho Que é alguém Falando de tudo Que é trevas Para depois dizer O seguinte Olha Aí Jesus Me salvou Um segundo Pelo menos E a igreja Precisa Desses tristemunhos E pessoas Para trazer E para fazer isso E toda religião Que seguir por esse caminho É uma religião de morte E eu e você Fomos convidados Por Jesus Conclamados Por Jesus A redenção Que existe Na pessoa de Jesus Ele morreu A nossa morte Para que eu e você Não carreguemos A morte conosco Para que eu e você Não sejamos pessoas Que estão proclamando Um evangelho De intolerância Um evangelho Que não é capaz De perdoar E um evangelho Que não é capaz De conceder vida Porque você Está propagando Algo que Jesus jamais faria O perdão De Jesus Concede vida Muito diferente Da religião Da morte Em segundo lugar Eu queria te falar Que esse Que esse Essa ação Plena do perdão De Deus Ela vai agir De uma forma Muito criativa Eu te perdoo Eu te perdoo Jesus age assim Eu te perdoo Os evangelhos Quando a gente faz Uma Uma leitura Dos evangelhos Eles se completam Uma harmonia Dos evangelhos Os evangelhos Aparentemente Em algumas situações Eles estão Contando histórias Que parecem ser Histórias divergentes Mas não são É interessante Que os evangelhos Contam que Em um dos evangelhos Os dois Os dois Criminosos Que estavam Crucificados Ao lado de Jesus Eles estão Ridicularizando Jesus Mas um evangelho Diz que um Só ridiculariza E o outro Não Como harmonizar Isso Provavelmente Quando começou A crucificação Os dois Riam de Jesus Mas o decorrer Dos atos A manifestação Da glória De Deus Ainda que E no desfigurado Filho de Deus Jesus Foi mudando O coração De um dos Dos malfeitores Que estava Ao lado de Jesus E num dado momento Ele clamou Por misericórdia E disse Lembra-te de mim Quando estiveres No teu reino E Jesus diz Hoje mesmo Você vai estar Comigo no paraíso Há redenção Na pessoa de Jesus Para você Às vezes Há momentos E situações Que nós passamos Na nossa história Em que nós temos Grande dificuldade Como essa mulher Ia recomeçar Nos tempos De Jesus Na Palestina Na Judéia As pessoas Moravam em vilas Casas Umas próximas Das outras Essa mulher Foi exposta Na frente De uma multidão E sem máscara Todo mundo Sabia Quem ela era E agora Ela está Deixada Ali E o que eles Disseram Que vão Apedrejá-la E esse ato De apedrejamento Era comum Entre os Judeus Os mais velhos Se colocavam Como juízes Para então Ser os primeiros Que atiravam As pedras E Jesus Então disse Vocês querem Um julgamento? Vamos fazer um julgamento O julgamento Do amor de Deus É totalmente Diferente do nosso Em que Deus Concede perdão Talvez você Que está aqui Nessa noite Se sinta uma pessoa Que precisa de perdão Seu Seus relacionamentos Estão destruídos Sua casa Está destruída Seus planos Futuros Estão destruídos E você não sabe O que vai fazer Da sua vida E você se sente Culpado Por tudo isso E eu queria te dizer Algo que O Evangelho Que são as boas Novas de Jesus Não fazem conosco Eles não trazem Uma mensagem De culpa Eles trazem Uma mensagem De graça Graça de Deus Não pense que Graça significa Que não custou Algo A graça de Deus Custou o preço Mais alto que existe Que é o sangue De Jesus Graça tem preço É pela graça De Deus Que eu e você Podemos ser perdoados E é pela graça De Deus Que eu e você Precisamos nos perdoar Porque eu quero te dizer Que muitas vezes Nós não nos perdoamos E continuamos Nos perseguindo Nos martirizando Nos afligindo Continuamos Fugindo De algo que parece Nos perseguir Que somos nós mesmos Você tem o direito De ter uma vida nova Na pessoa de Jesus Quem comprou Esse direito Foi Deus Quem fez essa obra Foi Deus E eu e você Somos convidados A aceitar essa obra No nome de Jesus Então quero te dizer Que a ação plena De Deus Do seu perdão Ela age Sobre Os casos Que não haviam Para os quais Não havia mais Esperança alguma Essa mulher Ela está numa situação Terrível E ela Não sabe Como recomeçar E Jesus diz Para ela Onde estão Os seus acusadores Eles não Não te acusaram Não Jesus diz Nem eu Vou te acusar Então eu queria Hoje Também te dizer Que a ação plena De Deus Vem não só Para produzir Um perdão Para os nossos corações Mas vem Para nos dar Uma condição De mudar de vida Vai Não peques mais Então o evangelho De Jesus Seria Um evangelho Barato Se ele não Pudesse mudar A natureza Pecaminosa Do nosso coração Mas o que Deus Nos convida É para não Continuarmos Trilhando O mesmo caminho Então eu não sei Se você Que está me ouvindo Nessa noite Está num caminho De morte Está num caminho Irreconciliável Está num caminho Onde não existe Perdão Eu e você Precisamos De perdão Diariamente O perdão De Deus Nos alcançou A nossa história Inteira Nosso passado Nosso presente Nosso futuro Nós precisamos Do perdão De Deus Esse perdão Nos dá Autoridade Para recomeçar Em nome de Jesus Às vezes Nós mesmo Não temos O material Do recomeço Nós estamos Destruídos Nós estamos Feridos Nós já fizemos Tanta bobagem Que Satanás Se coloca ao nosso lado Como acusador Dizendo Rapaz Sua vida Acabou Esqueça Você não vai ter Outra chance Você está querendo Ser o que? Você vai começar Agora? Outros já Começaram Você vai querer Ser agora O que Deus Planejou? Devia ter sido Dez anos atrás O que você está Fazendo? O acusador Nunca poderemos Ser eu E você E muito menos Ninguém tem Autoridade Para Intentar A acusação Contra os eleitos De Deus Diz a palavra De Deus Em Romanos 8 Eu e você Precisamos de perdão Senhor Eu quero Me perdoar Senhor Eu quero Teu perdão Mas Senhor Eu também Quero Perdoar Jesus Usou De uma estratégia Que Nenhum homem Mais sábio Do mundo Poderia usar Eu creio Que a própria Divindade Jesus Atuou aqui Porque Jamais Eu teria Coragem De falar Olha O que O que Estivesse em pecado Seja o primeiro Que atire a pedra Porque tem Cada pessoa Sem Né Sem noção Nesse mundo E O que aconteceu Foi bem interessante Porque o texto diz Que quando Jesus Diz Olha Ele estava escrevendo Com o dedo Ele já tinha ensinado E esses homens Vieram para acusar Essa mulher E Jesus começou Agachado Começou a escrever No chão Com o seu dedo Não existe outra passagem Que diga isso Jesus está escrevendo E eles E eles Insistem A acusar Dizendo Olha A lei Diz que essas mulheres Tem que ser mortas A pedrejadas E Jesus Diz Quem estiver Sem pecado Seja o primeiro Que atire A primeira pedra E aí Jesus está Agachado E eu queria Te falar Uma coisa Maravilhosa Deus age Quando você Não sabe Quando você Imagina Que ele está Desenhando o céu De manhã cedo Tem A gente tem Tido dias Aí Chuvosos Mas dias de verão Incríveis Pores do sol Nasceres do sol Lindos E Às vezes você acha Que Deus está ocupado Só em pintar o céu Mas enquanto Jesus Desenha no chão Ele Ele já planejou A sua história A história da sua vida Ele encheu a sua vida Com o seu amor Ele entregou-se por você Ele deu a sua vida Por você E ele tem um plano Que é perfeito Quando você Está na pior Quando você está No seu pior momento No momento mais trágico Possível Jesus tem um plano E ele está Desenhando no chão E você acha Que ele não está Nem dando atenção Para você Tem momentos Na vida da gente Que a gente ora E acha que Deus Não está ouvindo Que Deus Não está nos atendendo Que ele não sabe O que está acontecendo Com o nosso Mas eu queria te dizer Que Deus está criando Deus continua criando Deus continua gerando Vida Enquanto você Não observa Ao seu redor Ao seu redor Mas aquele que Está sem pecado Que seja o primeiro Que atire a pedra Daqui a alguns meses Gente A internet As redes de televisão E as pessoas Vão começar A se bater Não por questões Políticas Simplesmente Mas por questões Religiosas Políticas Por razões Corretas Ou incorretas Pessoas vão começar A se morder Em nome Das suas ideologias Eu e você Somos chamados Para portar A mensagem Do perdão E do arrependimento Na mudança De atitude Eu e você Não somos chamados A acusar as pessoas A pisar as pessoas A excluir as pessoas A deletar as pessoas Na nossa história Nós somos convidados A pregar uma mensagem De redenção De mudança De atitude E de perdão E eu e você Somos convidados A perdoar as pessoas E há um tempo Tão difícil Que nós estamos vivendo Em que A intolerância As pessoas Se olham com ódio Às vezes Quando vai chegando Dezembro E novembro Eu acho Que é um tempo Que a gente Paulistano Tem que tomar cuidado Para as pessoas Não passarem por cima da gente Porque elas estão Ficando enlouquecidas Parece Enlouquecidas Isso vai acontecer Nesse ano De novo E eu tenho dito Que nenhum político Tem autoridade Para assinar No nome de Jesus E nem Jesus Vai dar essa autoridade E qualquer igreja Que se vender Por causa De qualquer nome De qualquer político De direita Ou de esquerda Não aprendeu A lição da história Que é Que nós temos Uma missão Como igreja Que é maior Do que O engajamento Ou as conquistas Políticas Para o seu próprio Interesse Nós temos Que fazer mais Nós temos Que ser mais Eu creio Que você Que está me ouvindo Deve votar Quando for votar Estamos longe Da eleição Mas eu não estou Falando de eleição Hoje Eu estou falando De ódio Estou falando De vingança Estou falando De assassinar As pessoas Ou Ir contra elas Para matá-las Isso está acontecendo No mundo No mundo hoje E queria te falar Uma coisa com tristeza Está acontecendo isso No mundo Dos cristãos Hoje Lá Nos lugares Mais Distantes Cristãos Estão sendo assassinados Mortos Ou perseguidos Por causa de Jesus Você deve Exercer Com muita Sabedoria Você deve Até explicitar A sua opinião Mas eu lamento Se a sua opinião É ódio Vingança Banimento De pessoas Provavelmente A religião Da morte Tomou conta Do seu coração E você ainda Não entendeu Como a ação Plena Do amor De Deus Pode perdoar Você E mudar Nossa sociedade Se a nossa Sociedade Pode ser mudada É pelo amor Se a nossa Sociedade Pode ser mudada Ela pode ser mudada Como a fé cristã Nas suas origens Fez Criou hospitais Acolheu As crianças Que eram jogadas Na rua E Proclamou a libertação No nome de Jesus Eu quero te convidar Nessa noite A receber esse perdão Eu quero te convidar Nessa noite A experimentar Esse perdão Para a sua casa Para a sua família Perdão Perdão Para você Perdão Para pessoas Que você já não Perdoa mais Perdão Para o seu passado Perdão Para o seu futuro Perdão Para o seu presente Tem gente Te condenando? Ela disse Não Nem eu Te condeno Vai Não peques mais Cada um De nós Precisa Do perdão Nosso De cada dia E eu E você Precisamos Exercitar Esse perdão Então Daqui a pouco Nós vamos ouvir Um pouco Do nosso vídeo Que fala um pouquinho Do que nós estamos Fazendo nesse espaço E de como nós estamos Né? Um pedacinho Do que a gente Está fazendo aqui Mas eu queria Que você gastasse Um tempo Exercendo perdão No seu coração Em oração Silenciosa Daqui a pouquinho Eu vou orar Com você Então a gente Vai ouvir Esse vídeo E a gente Vai ter A nossa A nossa Canção final Do culto Dessa noite